Música Começámos no curso de formação do curso, durante dois anos. O primeiro ano foi teórica, o segundo já passámos à prática. Depois, algumas pessoas do curso desistiram, não estavam muito interessadas em trabalhar. Nós as três, ficámos juntas. Já há vinte e oito anos. Eu morava aqui. Mas ela era do Pissarral, e ela estava na Portela Alta. Quando tudo vira. É verdade. Há sempre alguém que tem mais jeito para uma coisa e outra para depois? Mas nunca há tarefas estipuladas. Tu faz isto e faz aquilo? Não. Eu não ou faço o T a fazer? É verdade. Mas depois, nós nem imaginávamos o sucesso que aquilo podia ter. Lá os formadores diziam que sim, mas nós não acreditávamos. Mas depois vendíamos tanto para os espanhóis, nessa altura, que nós estávamos além da zona da aldeia. Havia um largo grande. Às vezes, por exemplo, ela estava desolando e enchia. Trabalhávamos tanto que nem imaginávamos. Já fazíamos a de alfarruco. Já fazíamos, não, a de figo e a da amendo. Inventávamos a de alfarruco. Eram as três coisas do algarve, então fizemos as três massas. As três massas, fizemos as três de alfarruco. Faz-se a massa do figo, que é com o figo e amêndoa. Por moído e faz-se a massa. Depois da massa da amêndoa só. É feita só com amêndoa e azúcar. E depois já parte. Tem a outra, que é com a alfarruca. E também leva a amêndoa e azúcar. Depois cortei o açúcar em ponto. E tem alguma adoração? Olho, tentamos de lava dentro. E deixemos aquilo tudo. Sabemos que está muito grosso. Já temos com a prática. São receitas que às vezes não se consegue andar sequer. Mesmo que nós queiramos dar, não conseguimos dar. Isso está no olho. Está nas mãos também. Está no olho e não conseguimos ver. Sem dúvida. Eu não gosto. Mas sem dúvida. O café também acompanha bem. Eu também. O café também acompanha bem.